Olá, meu nome é Rafael Caribé, eu sou o CEO da Agilize Contabilidade Online e estou gravando esse vídeo em comemoração aos oito anos da empresa. Durante esses oito anos eu tive muitas experiências maravilhosas na empresa. Uma delas aconteceu num dia quando eu cheguei de manhã na empresa para trabalhar e na hora que eu abri a porta, foi a primeira pessoa a chegar, na hora que eu abri a porta, a sala estava completamente alagada. O cano do nosso bebedourozinho de água tinha estourado e alagou a sala toda, estava um caos para trabalhar. Tirei o sapato, peguei um balde, peguei um pano, comecei a enxugar a sala e o pessoal começou a chegar. Eu falei, galera, espera um pouquinho aí que eu já estou terminando de limpar aqui. Ninguém ficou parado, todo mundo tirou seus sapatos, cada um pegou um rodo, um balde, qualquer coisa que tinha pela frente e começou a me ajudar. A gente limpou a sala rapidinho. Nesse momento eu tive certeza que eu estava trabalhando com as pessoas certas e trabalhando num ambiente de trabalho que eu adoro trabalhar, que é com gente mão na massa. Valeu, galera!